Bom gente, eu acabei de entrar no servidor aqui de KingPiece, inclusive se você quiser também entrar, o link tá aí na descrição junto com o meu grupo do Roblox, demorou? E mano, hoje eu estou aqui pra mais um vídeo de KingPiece, eu não entrei hoje, KingLegacy, eu não sei como a gente pode chamar, agora eu não sei como vocês preferem que eu chame, enfim. É, mano, eu ainda até o momento ainda não tinha entrado no servidor, essa será a minha primeira vez, então mano, eu quero ver qual vai ser a reação do pessoal, e eu vou falar, oi gente, vou roubar o barco do parceiro aqui, e falou! João, quer light? Já quer me dar fruta? Eu sou um nob, gente. Light é bom? Bom, eu vou aproveitar agora com o pessoal, É melhor do que eu vou setar, eu quero, então. Ah, e aqui a light não é boa. Vou falar pra gente, vocês tem que me ensinar. Eu sou ruim. Mano, o pessoal entrou aqui, eu ainda não tive a oportunidade pra jogar com o pessoal, depois eu quero pegar e tal, se tem aquela conversa, porque eu tenho muitas dúvidas, muitas coisas a serem entendidas. Mas, cara, eu acho que eu preciso trocar de fruta, porque foi o que falaram pra mim, que a minha fruta é ruim. Eu tô no início. Ó, peguei, ó. Triste. A dog é boa? Qual a melhor fruta do jogo? É porque, tipo assim, mano, King, Peace e Blox... Me deram uma fruta aqui. Oh, me deram a light. Eita, preula! Ai! Você acha que eu fiz cagada, hein? Ai! Ai! Volta, vôo! Ah! Voltei! Ó, tem outra fruta aqui. Deixa eu ver que fruta é essa. Que fruta é essa? Opa, sempre boss. Pode deixar. Cara, a light não é muito boa, não. Bullet. Bullet. Que fruta é essa? Pelo menos... Pera, me deram uma boa. Que fruta... Qual que é essa? Qual que é essa? Qual que é essa? Eu vou comer. Ah, é a magma. Magma Fly. Magma Rain. Que da hora! Magma Pilar. Nossa, ela é da hora. Fica de magma, eu vou ficar. É uma das melhores, então, vazei. Cara, eu voo muito rápido, mano. Ô! É vida, hein, mano? Vida! É vida, hein? Cara, só de não voar... Só de não voar o negócio é bom. Eu vou perguntar. É... Shadow é a melhor pra upar mesmo? Porque, mano, me deram aquela vez lá e eu... E eu odeio o negócio. Ó, aí. É, eu não devia ter feito isso. Saudades da minha queridinha. Ó, tão falando que a magma é boa, eu confio. Nossa, só uma chuvinha dessa já matou. Mano, só... Só... Só de poder voar... Já ajuda. Olha isso. Só caiu um. Já era. Já era. Mano, quantas frutas tem no King Legacy? Mano, eu sempre quando começo a jogar, eu gosto de fazer permissão. Uma pergunta pra rapaziada. Mano, eu sou um cara que pode fazer bastante perguntas. Tem 30. Deixa eu ver se... Aqui. Tá, magma fist. É... A chuva é o melhor, mano. Olha isso. Mata tudo, velho. Mata tudo, mano. Que isso, velho. O teletransporte. Teletrans... Deixa eu usar o pilar. Nossa, é... A chuva que é o fluxo, mano. A chuva que é o fluxo, rapaziada. Tem que ter a chuvinha, mano. Se não... Deixa eu roubar a indefesa. Tá, eu só tenho que de vez em quando entender o que o pessoal tá falando, né, mano? A gente ganha um belizinho. Tarari, tarara. Cara, eu tenho que aprender mais sobre o jogo, velho. Só deixar a chuva aqui. Mano, eu não preciso fazer nada. Essa habilidade dá muito dano, mano. Como assim, cara? O fly é o último. É que, tipo assim, acho que voar deve ser uma das coisas mais OP que você consegue fazer aqui, mano. Porque você consegue... O cara tá falando pra mim comprar o teletransporte. Vou perguntar. Quanto custa? Bora, raid. Raid como, fio? Sou level 170. O maluco ali tá doido. Aí, ó. Level 500 pelo menos aí, ó. Tem muita coisa que eu tenho que ir aqui, tem que upar, tem que ir devagar. Ainda bem que o pessoal tá me ensinando os negócios. Dá pra entrar aqui não, né? Eu tinha visto já da outra vez. Vou mandar em vídeo pra todo mundo. Pronto. O que achou da magma, gostei, mas só o magma rain e o fly presta. Mano, é a única habilidade que dá dano, velho. As outras não dá. Eu posso gastar as três que não mato o cara. Larararim. Lararim. 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 Ó. Nossa. Que sem graça. O cara virou a rodela ali e matou todo mundo. Que legal. Olha isso, mano. Se eu jogar o combo ali... Ó. O cara veio de magma. O cara veio de oidão ali, mano. De oidão. Se apareceu o boss. Só fazer assim, ó. Curu. É. Nossa. Que doideira, mano. E pior que tem uns caras aqui que parece que os bichos é virado no jiraya. Só vou te matar, hein. Vamos comprar uma coisa. Bicho, que coisa. Calma aí que eu tenho que perguntar o que que é. Ô. Televão. É aqui. Skill Trainer. Vai. Apertei F. Rot Protestant. Mais pra aquele e mirra... Dia da grandmother. Eita Pariola! Aliás, os bichos são... Eu estou vendo? O negócio é... Leão... Ai, gente. Eu não preciso te ajudar. Eu mato com um hit. Nossa, deixa eu ver se dá para ir lá na casa Ah, não precisa estar em um lugar fixo Tipo, no outro meio que precisava ter um alvo No Blox Fluid, aqui não precisa Qual o meu nível, galera? 177 Aí, rapaz, bagulho louco 200 e a próxima ilha, já fraguei, já fraguei Papai está fragante É, os boss aqui é mais fácil João, quantos é o status da minha fruta? Deixa eu ver aqui 501 Eu acho que eu pei a fruta demais, mano Isso Mano, aqui eu já vou para outra ilha, eu já sei Só não sei Eu só não sei para onde que é a outra ilha, mano Mas matar aqui, a gente mata rapidão Olha que empurrante Mano, morreu É, toda vez que eu derroto ele, eu ganho um level Então, tipo assim, ainda vou ter que fazer isso mais 20 vezes O cara me matou Vou matar ele Não mato nem a pau, velho Caramba, mano, o cara tem vida, hein O cara ali tem vida, hein Se eu quisesse tentar matar ele, eu não conseguiria Ih, eu tadinho Ele me ajudando e eu tentando matar Cara, mas eu vou falar para vocês, hein, mano É muito, tipo assim É mais fácil É mais difícil Isso parece ser mais fácil Só que parece ser um pouco mais sem graça Porque, mano, eu vim aqui só usou uma skill e acabou, tá ligado Tipo, tá assim, ó Vim aqui Vezinho, ó Matou Ih, os caras já estão discutindo ali, ó Os caras não se aguentam Cara, mas o negócio é só chegar aqui, apertar V Volta Pega XP Pega, pega, pega a missão Volta lá Aperta V de novo E daí dá tudo certo Eu acho que eu não matei ali Porque tem hora que eu não pego os meteoros Os negócios que caem do céu, mano Que negocera doida, velho Que negocera braba, mano Ó, já vai coisar de novo Já foi, papai Já foi Já foi Bom, mano Deu pra Deu pra viver, velho Ó, a magma que os caras me ofereciam aqui é braba O negócio é que agora a gente tem que upar, né O negócio é que agora a gente tem que, né Ir resiliente e tal No foco, na força Ir pra próxima ilha Que vai demorar um cadinho, né Falta um pouco aí pra Nossa, mano Mas as animações aqui é bem, 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 bem diferentes Ó Coisa linda Coisa bonita Ih, mas eu não peguei É, acho que agora começa a ficar um pouquinho mais difícil Mas, rapaziadinha É isso Esse foi mais um vídeo Espero de coração que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esquece De deixar aquele likezão Até o próximo vídeo Amém Tchau 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 Tchau